Oi pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal da Bucane Shop. Sejam todos bem-vindos e hoje eu vou falar para vocês sobre a direção norte da roda de xamanismo e as plantas que estão associadas a essa direção. Vamos lá? Então, só lembrando vocês que eu estou fazendo uma série de vídeos e eu já falei sobre algumas direções, eu vou deixar linkado aqui para vocês assistirem. Para quem ficou interessado nesse assunto, eu já falei sobre outras direções em outros vídeos e associei essas direções com as plantas que são mais comuns e utilizadas dentro do xamanismo. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a direção norte. Então, a direção norte é uma direção que está relacionada com a nossa parte mental, com a nossa parte psíquica e está relacionada também com essa ancestralidade, com a questão dos sábios, dos antigos, dos anciões. E tudo isso remete a um tempo onde você tem que ter uma inteligência e que você, através do conhecimento, você adquire essa inteligência e essa inteligência, quando aplicada, ela transforma-se em sabedoria. Então, isso são passos diários que a gente caminha para estar alcançando esse arquétipo, essa energia que tem a ver com a direção norte. A direção norte, para algumas etnias, elas podem estar associadas com outono, outras vão estar associadas com inverno. Como eu já disse para vocês, eu não estou aqui explicando uma etnia específica. Então, eu estou dando um geral sobre o que é a direção norte dentro da roda de medicina, para vocês entenderem quais plantas estão relacionadas com essa direção. Essa direção, a norte, também está representada pela cor branca e tem um simbolismo muito bonito, associada com os aspectos de filosofia, de religião, os aspectos também das crenças, que são aquilo que moldam a nossa sociedade, que moldam os nossos valores. Então, o norte é muito mental, onde se produz a matriz do conhecimento e uma das histórias, dos mitos, que é muito legal de se contar, muito legal de se aprofundar, inclusive, é a história da mulher búfalo branco, que ela traz o cachimbo sagrado e esse cachimbo, ele está representado também na direção norte. Então, só para deixar vocês um pouco mais curiosos também, para poder estudar. O norte, ele também está relacionado com essa questão da ressonância, da harmonia, do nosso alinhamento, do nosso equilíbrio. Então, tudo isso tem a ver com os aspectos do norte, onde o elemento, ele é... O norte também está ligado com o elemento ar e o elemento ar em movimento, então, ou seja, os ventos. E tudo isso leva a gente a uma direção onde a gente tem que ter uma gratidão e a gente tem que ter honra para poder alcançar os ensinamentos elevados. O elemento da edição norte, ela está relacionado com as flores e os frutos. Então, eu já falei sobre isso em outros vídeos, vou deixar linkado aqui para vocês. Aliás, para quem ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, por favor, compartilhe com os amigos, se inscreva aqui nesse botãozinho que está logo aqui abaixo e deixe seu comentário, porque eu gosto muito de responder cada um de vocês, tá? E, então, eu já fiz alguns outros vídeos de plantas aromáticas, onde eu citei as flores e alguns tipos de frutos que são usados desde os tempos antigos para fazer devoção, para fazer limpeza, para fazer uma série de rituais mágicos. E hoje eu trouxe aqui para vocês alguns deles. Por exemplo, a lavanda. A lavanda são essas flores azuis, que elas podem também ser várias espécies, elas podem ser um pouco acinzentadas. E a lavanda é uma planta que traz muita harmonia, paz, tranquilidade, relaxamento. E, então, isso tudo vem ao encontro dessa direção, dessas virtudes que representam o norte. Eu trouxe aqui para vocês também o blueberries, que é o fruto do junípero. E esses aqui são os frutos dessa árvore. Então, isso aqui você pode estar utilizando para relacionamentos amorosos, afetivos e proteção espiritual de pessoas. E também a anise estrelado, que você pode tanto usar em defumação quanto em banhos. É muito harmônico, muito aromático. Trouxe aqui a camomila, que você pode estar utilizando para banhos de ervas. Você pode estar utilizando escaldapés e também pode estar utilizando na defumação. Tem aqui também como exemplo para vocês o jasmin. Então, você pode também estar utilizando como banho. Eu trouxe também aqui a pétalas de rosas, tá? As rosas, que são muito aromáticas também, que são utilizadas para banhos de amor. Enfim, tem uma série de plantas que podem ser citadas como plantas que estão relacionadas com o norte. Então, é o que eu tinha para dizer hoje para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe com os amigos, tá certo? Gratidão você ter assistido e até a próxima.